Eu ouço algumas pessoas dizendo coisas como Quando eu conseguir, quando eu chegar ao topo Eu continuarei trabalhando duro até chegar ao topo Até chegar ao meu objetivo Deixe-me dizer-lhe uma coisa Não há final Os vencedores nunca param Sabe, se você chegar ao topo da montanha Encontre uma montanha maior É a jornada A busca contínua do crescimento A busca constante de melhoria O desafio Isso é o que torna a vida excelente Isso é o que faz uma vida cumprida Eu não cheguei tão longe para chegar tão longe Quando eu obtenho esse objetivo Vou procurar mais Não há mais coisas Mais crescimento Eu tenho que ser constantemente empurrado Para ser melhor Eu não cheguei tão longe para chegar tão longe Eu vim tão longe para poder ser forte o suficiente para ir mais longe Então eu seria bom o suficiente para me empurrar mais forte Estou apenas começando Isso é apenas o começo Estou orgulhoso de minhas conquistas Mas isso não significa que eu vou me conformar com elas Orgulhoso Mas nunca satisfeito Orgulhoso Mas sempre feliz Orgulhoso e sempre pronto Orgulhoso Mas empurrando Empurrando mais Empurrando grande Um verdadeiro vencedor não busca apenas o título Um verdadeiro vencedor busca o crescimento O verdadeiro vencedor busca o grande É a viagem É o desafio Não me diga que acabou Se a viagem não fosse desafiadora O destino não seria gratificante É o desafio que faz a grandeza Você não pode ter um atleta campeão Sem grandes competidores Empurrando-os todo o caminho Você não pode ter o melhor de todos os tempos Sem que os adversários Os impeçam até o final É a jornada O processo Que faz a grandeza Qual é O seu sonho Não conte pra ninguém Em vez de contar Diga Não faço nada Fico em casa dormindo Jogando videogame Comendo besteiras Algumas pessoas irão te apoiar Outros irão te criticar Falar que você deve fazer isso Fazer aquilo Quando na verdade Elas que queriam fazer Mas não tiveram força suficiente Para seguir em frente Acabaram desistindo E querem que você Fracasse também E quando você fala sobre o seu sonho E quando ele é mais